O ex-jogador da seleção da Inglaterra, Steve Hodge, afirmou que a camisa que Diego Maradona usou no dia em que marcou os dois gols na vitória da Argentina, por 2 a 1 sobre os ingleses nas quartas de final da Copa de 86, não está à venda. Rod trocou a camisa com o ídolo argentino, que naquela Copa entrou para a história ao marcar o tão conhecido gol com a mão de Deus, e aquele considerado mais bonito da história dos mundiais, numa arrancada do campo de defesa argentina, driblando vários adversários até balançar a rede inglesa. Rod revelou que nos últimos dias as propostas para comprar a camisa se multiplicaram, com rumores até de grandes quantidades oferecidas. Atualmente a camisa está em exibição no National Football Museum em Manchester, na Inglaterra. Mais notícias do mundo dos esportes você confere, é claro, aqui na TBO TV, que você se vê.